Saudamos os nossos telespectadores, bem-vindos aos nossos trabalhos de hoje. Vamos começar cantando uma canção da página 33, que é, já agora, um treino para o Evangelho no Lar, que nós emitimos à terça e à quinta-feira, à noite, na TV Espírita. Quem quiser fazer o seu Evangelho no Lar pode seguir a orientação do Jornal Espírita ou a orientação da TV Espírita. Vamos cantar o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar Sentado à mesa, este nosso lar, como nos chama a cese. Vamos ir a liar, pensamento em Deus que connosco está, se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vida de Jesus, há o Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de doar, cantem ao amor, não tem oração, faz que calma a dor, faz que calma a dor, todos sentirão, doei com atenção, a nova que ficou, de divinação, que o rabi deixou, e a nova Maria, mãe de muitas dores, ser que há o luseio, ser que há o luseio, faz para onde for, a vida de Jesus. O Evangelho no lar, é só o feixe de luz, é raio de doar, cantem ao amor, não tem oração, faz que calma a dor, Paz que é calma a dor, todos sentirão. Evolve-vos na Tua paz, Senhor, que os meus mensageiros, os trabalhadores espirituals da nossa instituição, possam estar connosco, envolver o nosso ambiente, ajudar-nos a criar a harmonia, a serenidade e a atenção na Tua mensagem. Nos abençoa os trabalhos que vamos agora iniciar. Na página 32, anterior. A scheduled. A boardada A bras看sa Ada Amém. 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 Parábola de Mauro Rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro deitado à sua porta todo coberto de úlceras que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães que vinham lamber as chagas. E os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por supultura o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse estas palavras. Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte, que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes o testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou, eles têm Moisés e os profetas que os escutem, não meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência, respondeu-lhes Abraão, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscita. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Quando em 13 de outubro de 1917, e a imprensa da época relatou fartamente essa notícia, mais de 60 mil pessoas no lugar da covadeiria, viram a chuva parar, as nuvens afastar-se e o sol bailar, com certeza que foi uma visão coletiva. O povo fechou os guarda-chuvas, ajoelhou na lama e, não sei se terá toda a gente gritado milagre, mas o espanto que demonstram as pessoas, ajoelhadas à fotografia da época, publicadas nos jornais, ajoelhadas no chão a olhar para o céu, me nota bem como aquela gente, aquela massa de gente, que se fosse hoje quase enchia o terreiro do passo, e eram só 60 mil pessoas, se fosse hoje certamente seriam 600 mil ou um milhão, como às vezes a gente vê aí nos noticiários, não é, nessas manifestações dizer, tinham que estar acumulados, pendurados uns em cima dos outros para lá caberem, mas aquelas 60 mil pessoas, segundo a comunicação da época, ah, não eram bem 60 mil, eram 55 mil, não era mais, eram 65 mil. Foi o cálculo feito à época pela imprensa que mais de 60 mil pessoas viram o sol bailar. A gente cientificamente sabe que não é possível o sol bailar. Como não é possível haver uma guerra nuclear na Terra e ficar este universo todo impálido e sereno. Qualquer alteração ao nível do planeta Terra se projeta ao nível do sistema solar e, naturalmente, se projeta ao nível da nossa galáxia e por aí fora. Portanto, Deus não está propriamente a dormir, mas nós é que andamos mais ou menos a dormir e não queremos acreditar nas coisas, exatamente como elas são reveladas. Pouco tempo depois, desse 13 de Outubro, muitas daquelas 60 mil pessoas que juraram ter visto o sol bailar, acabaram por negar. É sempre assim. É sempre assim. No momento, na hora, a surpresa. Depois as pessoas começam a pensar, e quando a gente começa a pensar, começa a abrir a possibilidade de nos enganarem ou de nos torpedearem, as pessoas começam a pensar assim, é, realmente. Depois vêm os falsos profetas, os materialistas, mandam por aí alguns a dizer que a última ceia, quando Jesus está sentado naquela mesa que até dá gosto de ver, de madeira, de castanho puro, maciço, cadeiras de espaldar, que naquela época não se usavam muito, mas no tempo de Leonardo da Vinci, depois com certeza que se usavam já, e então aparece aquela pintura com 1.200 anos passados a dizer que Jesus estaria sentado com uma mulher ao seu lado, que era uma mulher legítima, amante, sei lá como for, dizem os falsos profetas e dizem os anticristos que de facto Jesus era casado, mas não sei o quê, não há para agora aí umas variações. E nós vamos no engolo e vamos, esgotamos completamente os livros, esgotamos os filmes por toda a parte, porque parece que nós estamos apostados em negarmos a nós próprios. Então depois daquela manhã, do 3 de Outubro, passados os dias, muita gente começou a, bem, foi enganado, não, não era bem assim, se calhar não foi nenhuma coisa, não apareceu, o sol não bailou e a chuva não parou. É o nosso hábito. É o nosso hábito. Quando nós vemos esta leitura, que é uma leitura muito importante, aliás, a figura de Abarião aparece em algumas passagens do Evangelho de Jesus, como notoriamente identificativas da reencarnação, do nascer de novo, do voltar à Terra. Quando Abarião soube que eu vim e rejubilou, a quem é que estou para falar do pai Abarião, não tem 50 anos, antes de Abarião ser, eu sou. Há várias referências, muito importantes. Mas, o que é que se diz, na esmagadora maioria dos cristãos, pelo menos em público, ainda que interiormente alguns possam acreditar. Ah, nunca ninguém veio cá para provar que os Espíritos existem. Nunca ninguém cá veio provar. Mas mesmo que viessem, não é? Mesmo que viessem. Há uns anos, um jovem sacerdote, que era sacerdote na altura militar, depois acabou por sair, foi abordado por uma sua paroquiana que queria confessar-se, porque tinha-lhe falecido o avô, uns dias antes, uns 15 dias antes, e ela tinha sido encarregada pela família de ir arrumar a casa, lavar o chão, esfregar com aquele sabão amarelo, que muita gente já não sabe o que isso é. E então lá foi, quando estava no corredor, um corredor que atravessava, era assim, muito frequente, nas casas mais antigas, haver um corredor, mas um lado e do outro, as salas, os quartos, e então quando ela estava a esfregar e se levantou, ao fundo do corredor, viu o morto. O avô. Viu, ficou embaraçada. É natural. Há pessoas que, de determinadas idades, têm a sensibilidade mais aguçada, mais forte, e apercebem-se do que se passa dos dois lados da vida. Até ela foi-se confessar, porque é pecado mortal, é um pecado terrível, é o demónio, é o pacto com o demónio, precisa não pactuar com o demónio, etc. Ela foi junto do sacerdote e disse, padre, eu o vi. Eu o vi, claro. Era o meu avô, fundo do corredor, Oh, rapariga, tem lá juízo, não é lá do meu avô, isso era o diabo para te tentar. Para te tentar. Para te tentar. Como as crianças da cova da Iria, também foi Satanás que apareceu, prevestido naquela altura. E durante 12, quase 15 anos, aquilo que se passou na cova da Iria foi negado e foi até perseguido de uma forma tremendamente ativa pela Igreja. também pela política. Aquele conluio que surgiu depois que Sidónio Pais resolveu dar um golpe na Primeira República e abrir ou deixar ou proibir a perseguição às religiões. Então, há ali uma série de conluios, uma série de pactos estabelecidos entre as autoridades e a religião. E era nessa altura que as crianças viram Satanás, viram o Diabo sobre a zinheira, estava vestido para desencanar e como ninguém mais viu, só elas é que viam, e muita gente acreditava pelos vistos, porque num dia de temporal andarem três quilómetros em corta-mato com meio de lama para irem ver aquilo que estava anunciado e que iria acontecer na cova da Iria, era preciso ser marcado por alguma fé e fundamentalmente por uma ansiedade tremenda sobre o fim da guerra. Já estava tudo anunciado que iria ser dada uma mensagem do mundo espiritual sobre o final da guerra. Então as pessoas acreditavam que havia comunicação no mundo espiritual. Então, o sacerdote virou e disse Ah, rapariga, isso é o Satanás. Então, essa conversa, depois trocamos algumas opiniões com o sacerdote, porque, enfim, era também militar, era a falar e ele disse Ah, que era o Satanás, era o Lucifer. É assim, o padre vai-me desculpar, mas ela não disse que viu o avô? Sim, ela disse que viu o avô. Então o senhor aconselhou a mandar o avô para o inferno, porque ele disse-lhe eu não tenho poder, vejam como às vezes estas coisas vêm todas umas encaixadas indo nas outras. Eu não tenho força para, porque é o diabo, toda a gente tem força, mas eu vou falar com o meu diretor espiritual, que era ali para os lados do Lamego, e ele vai-te fazer esse exorcismo, que eu não tenho força, para mandar o diabo para casa. Para mandar o diabo para casa. Porque onde é que o diabo impede, onde é que o diabo manda? No inferno, só que vá para o inferno, que vá para casa. Mas, por acaso, aquilo deve estar cheio deles, porque há tantos diabos em tanta parte, falam umas línguas várias e tal, que isto é uma grande confusão. E nós não nos debruçamos sobre essa realidade, quer dizer, nunca ninguém cá veio para mostrar que não morreu. Ah, então porquê que as pessoas ouvem barulhos, pancadas, portas a bater, portas a abanar, sentem sombras, parece que vão andar e alguma coisa vai atrás delas e tal. Porquê? Se calhar é uma imaginação fértil, e depois é que há tanta gente aí diagnosticada com depressão. Depressão. Porque, em teoria, vamos ser claros, estará debaixo da pressão do diabo. Porque tudo o que aparece, tudo o que faz barulho, tudo o que não deixa dormir é o diabo. Essa coisa não existe. O diabo não existe. Quem são os espíritos? Perguntou Kardec aos espíritos, que era um indivíduo das figuras mais cultas da Europa da sua época. E os espíritos responderam-se às almas das pessoas que morreram. Como é que é possível acreditar que Deus tem um opositor? Isto é da política. Isto é da política. Deus não tem opositor. Não podia ter criado opositores. Os anjos decaídos. Todos nós somos anjos decaídos. Todos nós fomos criados perfeitos. É. Fomos criados perfeitos. ainda que com capacidade para progredir intelectualmente e moralmente. Mas quando Deus nos criou como células divinas, éramos todos perfeitos, sem nenhuma alteração do ADN espiritual, vamos falar assim, porque ela é a perfeição, que não nos perfeitos. Agora, deu-nos a liberdade de escolha, deu-nos o livre-arbítrio. E ao longo dos tempos nós fomos sendo, quando nos individualizamos enquanto princípio espiritual, fomos sendo dominados pelas coisas da matéria. Não é isso que se passa hoje, connosco. Eu sei que eu não posso fazer. Eu sei que eu não devo pensar. Eu sei que eu não posso criticar. Mas depois vem a tentação e eu critico. Eu penso. Eu digo. O que acontece? A gente sabe que não pode fazer aos outros, porque não quer que os outros nos façam a nós. Mas faz. Ainda que marcado para aquela ideia de que não há problema nenhum, porque nós somos todos perdoários, nós somos todos boas pessoas e, portanto, quando chegar a hora em nome de Deus a gente perdoa. Oh! A gente perdoa. Mas qual é o poder de perdoar? Qual é o poder que nós temos de perdoar os pecados? Ah, porque Jesus disse que dou-vos o poder de perdoar-vos os pecados. Esta afirmação vem na sequência e o Evangelho de Marcos é claro nisso. dos dons que Deus dá ao homem. Ou, uma outra significação, porque isso é na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, os milagres que acompanharão aqueles que acreditarem. O Evangelho de Marcos no capítulo 16. E eu quero esclarecer que, quando há pouco viram ler, ouviram ler o Evangelho de São Mateus, é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é a transcrição exata daquilo que são os quatro Evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito com base nos quatro Evangelhos. É claro que há aspectos dos Evangelhos que foram nitidamente lá colocados, que foram modificados, as coisas, não têm nada a ver com as grandes lições. Não têm nada a ver com as grandes lições. mas são os quatro Evangelhos que nós utilizamos para falar sobre aquilo que é necessário saber. Aquilo que é necessário saber é dos quatro Evangelhos. Então, há pouco, quando ouviram ler esta leitura dos quatro Evangelhos, dizem assim, leitura dos Evangelhos segundo o Espiritismo, mas sem uma transcrição dos quatro Evangelhos, o que acontece depois é a análise racional. Análise racional sobre aquilo que Jesus ensinou. Dou-vos o poder de perdoar-vos os pecados. Vem na sequência do Evangelho de São Marcos, quando ele diz eis os milagres que acompanharão aqueles que acreditarem. A palavra milagre, à época, não tem a significação que nós hoje encontramos no dicionário de língua portuguesa, na Exicopédia, no Ludo Brasileira, ou nos dicionários dos vários países, das várias nações. Não tem muito a ver com isso. A palavra reencarnação, à época, não existia. A língua era muito pobre. Hoje vemos aflitos para entender, às vezes, as pessoas querem falar caro. Querem falar caro. E então vão ao dicionário escolher palavras caras, significados. Em vez de dizer uma coisa trivial que toda a gente sabe, se disserem uma coisa assim toda sofisticada, fala muito bem. Embora as pessoas, às vezes, ficam sem perceber o que é que aquilo quer dizer. Mas pronto. Mas pronto. Então, à época, havia muitas palavras que queriam dizer várias coisas. E hoje, para dizer uma coisa, há várias palavras. É perfeitamente o contrário. Então, há palavras à época que não existiam para serem ditas. Não existia, por exemplo, já temos dito isso, evangébio, não existia. O que Jesus dizia, que venham os trazer as boas novas do reino. E os gregos, quando traduziram, a palavra que encontraram grega era evangelium. E nós passamos a utilizar a palavra dos gregos quando poderíamos ter passado a utilizar a palavra que Jesus quis dizer, a boa nova de Jesus. e de espalhar a boa nova a toda a criatura. Então, nós hoje ficamos assim meio os apardalados, mas afinal, em que é que ficamos? É a boa nova ou é o evangelho? É a mesma coisa. A palavra quer dizer o mesmo. Só que nós tomamos a palavra dos gregos e os gregos não tomaram a palavra do português. Ou também não era a boa nova. A boa nova, quando falavam, falavam em boa nova em português. Não sei se Jesus sabia o português. Também não existia àquela época. Também havia um arcaísmo qualquer, uma linguagem que hoje eu vi agora cantar um dia deste na rádio uma trova transmontana que não é do tempo de Jesus. É para aí do século XII ou século XIII na altura, portanto, do feudalismo. E eu, sinceramente, aquela linguagem eu não percebia quase nenhuma palavra. Tirava uma ou outra. Agora vai uma mistura do mirandês ou uma coisa assim porque a língua, a língua portuguesa, o tronco é o mesmo, do latim, mas foi, a gente foi adaptando as palavras e dando intuações diferentes. A gente vai para a zona da Malveira, eles falam de outra maneira, vai para os Achus, mais uma influenciação francesa, não é propriamente aquilo que a gente fala. Portanto, há algumas terras que têm um linguajar próprio que vêm das tradições antigas. Ora, naquela época, há dois mil anos, pois havia muitas palavras que não chegaram ao nosso tempo, foram sendo traduzidas, foram sendo adaptadas os vocábulos para o nosso tempo. E, século a século, aproximadamente, é feita a revisão dos textos. Século a século. Já tenho apontado essa realidade. Se forem a uma boa biblioteca, não é todas as bibliotecas que o têm, mas se forem ver a tradição da Bíblia em 1824, porque era normalmente por essa altura, vão encontrar coisas que no 1924, na Bíblia, não estão escritas. Não estão escritas. Porque em 1824 era uma realidade. E em 1924 é outra realidade. Por exemplo, em 1824, o Deuteronômio, no capítulo 18, fala não para actuar como agia, bruxaria, feitiçaria e outras artes adivinatórias. Diz, no bom português, claro que no judeu, do judaísmo ou no judaico ou no aramaico, ou seja, não for, não era assim que as coisas eram descritas. Na tradução, chegou ao nosso tempo, magia, feitiçaria, bruxaria e outras artes adivinatórias. 1824. Se forem ver o de 1924, vai lá, e Espiritismo? Mas porquê? Porquê? Porquê que aparece Espiritismo em 1924 e não aparece em 1824? Pela simples razão de que a palavra Espiritismo, o neologismo é uma palavra nova criada em 1857. Logo, em 1824 a palavra não existia. E muito menos quando Moisés terá, segundo as tradições, escrito o Deuteronómio, embora tenha passado quase mil anos até que o livro tenha sido descoberto num templo qualquer debaixo do altar. Mil anos. Nunca ninguém limpava o altar, nem por baixo do altar, porque sempre mil anos escondido debaixo do altar, o livro atribuído a Moisés, que naturalmente ele não sabia escrever. Portanto, temos que analisar estas adaptações, estas traduções, e pensar que as grandes lições estão imutáveis. Eis os milagres. Alguém é um bom dicionário português? Milagre. Derrogação da lei. Quer dizer, a lei é esta e, portanto, a lei foi alterada, foi derrugada, foi leitada abaixo e criada outra norma. Como é que, sendo Deus perfeito, fez coisas erradas? Teve que estar à espera que nós lembrássemos, ó Deus, olha que enganaste, muda lá essa conversa. Muda lá essa conversa. Ou fazer uma novena para ver se faz o que acontece. Quer dizer, basta uma novena para alterar a lei. Bom, as graças que deveríamos ser, dizer, esse o pensamento sobre milagres, as graças, são concessões divinas. Ah, mas a lei não consagra isso, a lei consagra isso. A lei consagra isso. Portanto, consagra que Jesus diz, todos podemos ser deuses, vejam, todos podemos chegar à perfeição e conseguir as coisas que ele fez e muito mais. Está no Evangelho, nos quatro Evangelhos. Eis as graças, foi traduzido para milagres, foi uma palavra que foi adaptada, como é evidente. Eis os milagres que acompanharão aqueles que acreditarem. Em meu nome, impurão as mãos, curarão, falarão línguas novas, pegarão-lhe serpentes, nada acontecerá, beberão bebidas mortíferas, nada sucederá. Dou-vos o poder de perdoar os pecados. Quando o paralítico de Cafarrão, depois de Jesus estar a falar lá numa determinada casa e que não havia ponto a ponto ninguém entrasse, chegou o paralítico num catre e tiveram que um tempo uma clara boia, quer dizer, por cima do telhado, desceram-lhe em cordas. Perdão, quando pousaram no chão, Jesus olhou, Senhor, está paralítico? Os teus pecados são perdoados. quando Jesus fala, dou-vos o poder de perdoar os pecados, isto tem que ser analisado no contexto. Todos podem ser deuses e conseguir coisas tão grandes e maiores do que aquelas que eu consegui. E se ele vira para o paralítico, teus pecados são perdoados, é porque há alguma significação naquilo que vai acontecer a seguir. Claro que o farise, os hipócritas, são aqueles falsos que ficam sempre nas encolhas, à espera de encontrar alguma coisa para denegrir, para combater, para atacar. Pensaram, pensamento, a gente vem falando do pensamento de dois mil anos. Os fariseus e hipócritas pensaram, mas quem é este para perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus ouviu o pensamento. Ele disse, então, o que é que é mais fácil dizer? É, levanta-te e anda, ou os teus pecados são perdoados. Levanta-te e anda, ou os teus pecados são perdoados. A relação é evidente. O fim, se os pecados são perdoados, chegou ao fim, a dívida, que eram os erros, que eram os pecados. E se chegou ao fim, chegou ao fim. Terminou. Não há motivo para a justiça de Deus continuar, entre aspas, como se dizia, a castigar a pessoa que já tinha pago tudo. É como se a pessoa já tivesse pago uma dívida no banco, na mercearia, sei lá onde for, e depois tivesse de continuar a pagar. E nós sabemos que na Terra não é assim. Pagou, acabou. Embora que os juros, não é? Não é no mundo espiritual, não é, essa coisa dos juros não há lá, não existem. Nem há aquelas empresas que fazem avaliação de juros, não é? Fazem as dívidas. Não há. A dívida é assim, é assim. Mas tem que ser até o último, sem ter. Então, Jesus quis relacionar o perdão dos pecados com o fim da dívida de cada um. E isso pode estar ao nosso alcance. Isto é, a cura significando o perdão dos pecados, dos erros que deram origem àquilo. Há uma causa, mas não há nada que não tenha uma causa. É a ciência que diz. Se eu nascer paralítico, há uma causa. Alguns dizem assim, ah, foram os pais pecaram. Mas os pais têm sete filhos. Um é paralítico. Quer dizer, só pecaram para o desgraçado paralítico, para os outros não pecaram. Quer dizer, o cego de nascença que mais tarde, aqui no século XIX, haveria de ser decidido no concílio que a culpa do pecado do cego que nasceu cego foi feito no ventre materno porque pecou, pecou no ventre materno, coitado, porque ele via numa bolsa de água escurinha, mesmo escurinha, escurinha, como é que ele via o quê? Pecou de quê? De que maneira? Para nascer cego. Se o teu olho for objeto de escândalo, arranca-o antes que entres na vida. Se ele entrou na vida sem o olho é porque pecou e arrancou no ventre materno. Isso é um absurdo. Não tem, absolutamente não tem nada. Agora, se a gente for nascer de novo, como Jesus falou, e pecou por pensamentos, palavras e obras, através da vista a gente vê e a ciência diz que 85% das coisas que nos ressaltam cá na cabeça são da vista, como é difícil a gente segurar-se e não pensar mal face àquilo que a gente vê. Então a gente tem que pegar nas coisas, raciocinar, refletir sobre elas. Levanta-te e anda, e Jesus fez várias curas assim, ou os teus pecados são perdoados. A grande verdade aqui é que nós temamos em esconder. é possível alguém ser curado. Nós recebemos hoje um um sofrém muito curioso. Uma senhora muito comovida, não sei de onde era, era aqui da região centro. E assim, sabe? Eu gostava muito de ir aí, avisei-lhe, mas não tenho possibilidades por isto, por aqui e por outro. Mas eu preciso dar um testemunho. Qual é o testemunho? Bom, eu preciso dar um testemunho. A senhora não precisa dizer quem é, não precisa dizer o seu nome, porque eu falo no seu testemunho. Então, eu posso dizer já o testemunho em vez de em vez de escrever, pode, faixa-me a dizer que eu dou o testemunho. Eu acho que elas não estão a ouvir. Passa-me a desculpar, não vou dizer o nome. Mas o testemunho é porque ela tem uma fé grande, embora a família tenha um problema desgraçado na família, mas tem uma fé grande e tal. E então, ela pediu encarecidamente, foi a um determinado sítio, para ter um passo magnético, pediu muito, pediu, pediu, pediu. O que é facto é que ela tinha uma doença doce, uma doença das articulações, doce, não sei quanto e tal. E depois disso regressei, senti diferenças. Quando cheguei a casa já não era a mesma. As duas passaram-me. Eu quero dar testemunho. Eu fui ajudada espiritualmente. e não tenho dores. Então, isto é possível? É possível. Se porventura chegar a hora de nós nos libertarmos da consciência pesada, por que razão não devemos libertar-nos? Se chegou a hora de nós merecermos a ajuda pelo esforço, pelo trabalho de aperfeiçoamento, pela modificação interior, pela tolerância com os outros, que é isso que Jesus aponta como o caminho, se nós formos já nessa fase, por que não ser ajudado? Ah, não, tem que ir a um centro espírita, não sei aonde, porque não sei o quê, para ser ajudado. Há uns anos eu perguntei assim, uma pessoa às vezes vão a essas mulherzinhas, fazem umas rezas, umas venceduras, fazem umas coisas quaisquer, e eu sei que algumas pessoas são ajudadas. E os guias disseram, mas com certeza. Mas com certeza, se chegou a hora da pessoa ser ajudada, se a única forma de Deus chegar à pessoa é através de alguém que mesmo erradamente, mesmo levando dinheiro, mesmo não sei o quê, de ajudar quem merece ser ajudado, por que não? Mas por que não? Agora, a maior parte das pessoas vai a essas mulheres para ver se descobre assina, não é, saia em assina, se vai sair da lotaria, se vai não sei o quê, se prejudica um outro, se faz um casamento, se faz outro casamento, se faz essas coisas. E isso não é lícito, em lado de um, nem no centro espírita. Eu já contei aqui há uns anos, ver aqui um senhor ali de Coimbra, dizia assim, olha, eu venho cá porque quero vender-me uma quinta e tal, que está-me a fazer falta, e mais não sei o quê, era de uma imobiliária. E então eu vinha cá para ver se, não sei o quê e tal. E assim, olha, tenha santa paciência, mas nós não tratamos disso, porque, se fosse assim, nós temos que fazer o centro de acolhimento, não temos um gestão para fazer o centro de acolhimento, às vezes aí uma reza, uma benzedura, sim, eram melhores, estava tudo resolvido. Portanto, as coisas não são assim. É preciso a pessoa fazer um trabalho para merecer a ajuda, é preciso abrir a mente ou entendimento para ser ajudado, é preciso que a gente uma hora, ao menos hora, quer dizer, a gente quer que façam as coisas, mas orar, isso dá muito trabalho, pensar em dizer, eu não tenho tempo. Então é necessário, pelo menos, que nós sintonizemos. Não é a gente estar a falar, a falar, a falar, e nem se quer, sabe a quem está a falar, nem é o que está a dizer, está a pensar noutras coisas, esquisitas, pai nosso, que saís no céu, a gente cá, sei o vosso nome, nunca mais para de se calar, sei de a frente, a gente tem que saber, tem que fazer uma ligação, não é possível eu querer falar com uma pessoa em Lisboa e estar ao telefone a falar com a outra, não ouço-me qualquer, que não tem nada a ver com aquilo que eu queria falar, porque eu não vou dizer nada daquilo que eu queria, eu tenho que estar sintonizado nisso, então alguém me vai responder às questões que eu ponha, alguém me vai dar uma dica, vai dar uma orientação, agora se eu estiver a falar com o outro mesmo, que o outro deu a orientação, não ouço, ele não ouço, é esquisado, então é necessário abrir essa possibilidade, abrir a janela para que chegue o ar puro, para que chegue o ar fresco, expliquei, 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 pois é, ele pensou assim, bom, aqui já não me resolvo, já vi que aqui não me resolvo, mas olha, deixe-me lá fazer uma pergunta, então qual é? eu tenho andado muito mal da cabeça, dores contínuas, contínuas, permanentes, contínuas, mas quando eu entrei ali, aquele portão, aquele portão lá fora, a dor de cabeça passou-me, porquê? Exatamente o que eu lhe estou a dizer, há que mudar uma orientação espiritual na nossa vida, agora só não vê quem não quer, chegando mal, de repente, desse aspecto, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, certamente, que na vida material, nós podemos ser ajudados, fizemos por merced, porque se não fizermos nada, por merced, então era injusto, era injusto, não é? Olhe, faça lá esta coisa e tal, uma ocasião, um falando chegou ao pé de mim, assim, bom, eu quero fazer aqui, três mil fogos, para acaso, era uma coisa boa para a cidade, três mil fogos, não podia construir naquele sítio, e eu estava a pensar, lá na minha profissão, a pensar, como é que três mil fogos para a cidade, era uma coisa importante naquela época, quando eu estava, assim, a pensar muito bem calado, não é? Diz assim, um deles, ando lá, que dessas 24 vivendas, que fica aí à frente, o senhor pode escolher uma, eu não usava óculos, ainda a ver ao perto, levantem-me, como é que disse, que eu não ouvi bem, é, pode escolher uma dessas 24 vivendas, 12 eram ilegais, 12 eram ilegais, olhe, eu até estava, a pensar, como é que havia de deslindar esta coisa, para vocês poderem construir, a partir deste momento, pode ter certeza, que eu não vou fazer mais nada, para ser autorizado, há sempre aquela coisa, da pessoa, anda lá que eu depois, mais ou menos, um de tuas mãos, anda lá que eu depois, pago bem, às vezes há pessoas que dizem, pode-me ajudar, depois pago bem, essa coisa da matéria, é a César, aquilo que é de Deus, é de Deus, mas pode haver ajuda, orientação, em vez de ir por aqui, vai para lá, há pessoas que andam à procura de emprego, só ali, querem ser, não é, doutores, não querem trabalhar, só um emprego, andam ali, e não encontram, às vezes, mas estava a abrir assim, um bocadinho o olhar, e encontraram ali, não, tem que ser ali, tem que ser neste sítio, nesta terra, nesta empresa, nesta forma, etc, porque não há possibilidade, dos protetores, dos guias, dos orientadores espirituais, dizer, não vais por aí, vai para aquela rua, não vais por essa, que não há nada, vai para aquela, mas a pessoa ferra ali a sua ideia, e não sai dali, é necessário abrir o entendimento, ora, se a pessoa vinha com dor de cabeça, vinha mal, e passou, surpreendentemente, não era um convite, à meditação, não era um convite, à análise, está bem, mas ele queria vender a quinta, e não podia, arranjar uma forma de a vender, podia, quantas vezes acontece, vou dizer outra vez, quantas vezes acontece, da pessoa virar, e estão muito a fazer, está porquê, tinha uma casa quase, quase, quase vendida, já estava mesmo a acertar as coisas, e mesmo, mesmo, mesmo no fim, que já era só para embarcar a assinatura escritora, a pessoa vai-se embora, e já não é a primeira vez, e nem a segunda, nem a terceira, já está quase tudo tratado, falha o negócio, porquê? Nós não notamos, às vezes, a nossa estado da alma, as pessoas com uma cara carrancuda, com uma cara congurrita, não sei o quê, e agora, há uma casa, olha, pode, quero ver aí uma, uma camisa, cor-de-rosa, cor-de-rosa, vai para quê? A pessoa que vem a pensar, comprar uma camisa cor-de-rosa, pode comprar uma camisa verde, ou amarela, ou cinzenta, ou não sei o quê, não, porquê? Uma camisa cor-de-rosa, ah, a pessoa vai-se logo embora, agora, quem faz esta alusão, quem faz este documentário, está no seu juízo perfeito, está a cumprir a sua tarefa, a sua missão, está, mas quem vai, sente a vibração negativa, sente a antipatia, sente a falta de delicadeza, sente, e vai embora, vai ao outro lado, não tem que ir ali, pode ir ao outro lado qualquer, então é necessário que nós meditemos um pouco, que às vezes o nosso estado de alma, o nosso íntimo, o nosso íntimo, não está propriamente, em condições, de poder dedicar determinadas coisas, aqui há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu vi uma entrevista na rádio, sobre um palhaço, os palhaços têm uma missão fundamental, que é, fazer rir as crianças, e como nós todos temos um bocado de crianças, os adultos também gostam de se rir, às palhaçadas, e então, ele foi ouvido, e o que eu estou perguntando, um palhaço conhecido, da Praça Lisboeta, olha, qual foi o momento mais alegre da sua vida? Lá contou, e o mais difícil da sua vida. E ele disse, olha, o momento mais difícil da minha vida, foi quando eu, no Coliseu, em Lisboa, estava para entrar em palco, para fazer rir a escapitizada, quando alguém veio e disse, olha que o teu filho morreu. E eu fiquei na dúvida se havia de fazer rir as crianças ou se havia de chorar o meu filho que tinha morrido. E eu resolvi ir fazer rir as crianças. Imagina uma notícia de chofre em cima do palco. Quantos seriam capazes de não trocar a dor em casa pela alegria daquelas crianças? Que seguramente, pois com certeza não tinham culpa nenhuma, que eram crianças da dor que ia no coração daquele palhaço. Então é necessário ver como é que às vezes a gente tem que fazer das tempas de coração para não exteriorizar o nosso estado de alma. Não exteriorizar o nosso estado de alma. Quantas discussões se podiam evitar no lar se um dos partícipes do lar ou partícipes do lar segurasse assim não, deixa ouvir deixa ouvir e deixa ouvir e deixa ouvir e não respondesse e não reagisse. Quantas dores quantos choques quantas vibrações quanta violência se não evitaria psicológica ou física? E é necessário que nós eu estou a dizer o seguinte porque eu tenho experiência própria disso. Eu quando falo as coisas não gosto de falar naquilo que eu ouvi na internet ou ao lado qualquer. Eu falo mas baseio em coisas que pessoalmente eu vivi. É necessário nós fazermos pactos de não agressão no ar. Porque é mais do que claro que a intervenção espiritual na nossa vida é permanente. Ou nós oferecemos resistência ou eles dominam-nos. E fazem-nos ir para onde eles querem. Inicialmente não querem que nós tenhamos uma vida tranquila uma vida serena uma vida fria não querem. Há pessoas que não são felizes e não querem que ninguém seja. Bem a inveja o ciúme é uma praga. Não são mas também não querem que seja. E aquele destilar mas porque é que há de ter e eu não tenho. É ver a camisa lavada a um pobre que pode-se ver nas duas direções não é? Está bem vestido onde é que roubou? Não ganha para isso. Ou também a felicidade dos filhos. Quantas lições Jesus nos deixou? Quantas? Vai e não contes a ninguém. Porquê? Mas porquê? Porque é que Jesus em determinadas curas que produzia fazia dizia vai mas não contes a ninguém. Porquê? E outras dizia eu podia dizer é para todos era assim não? Porque havia outras que dizia vai mostrar-te ao sacerdote que é a melhor coisa que há para se divulgar as coisas. O sacerdote mais que não fosse era pelo contrário isso é tudo magia isso é tudo falso viu ele não queríamos nada só Deus. Mas as pessoas começavam a falar e concretamente viam as reações dos doentes dos entubinados dos paralíticos dos leprosos e viam claramente que aquilo que se dizia era verdade mas havia alturas em que ele dizia não contes a ninguém nem ao sacerdote porque é claro que os ensinamentos de Jesus devem servir para a nossa vida quem é a minha mãe e quem são meus irmãos claro que isto perde sentido quando se mataram os irmãos todos de Jesus porque quando Jesus passou a ser Deus não podia ter irmãos quando Jesus passou a ser Deus a mãe tinha a ser virgem porque era assim na mitologia e portanto a família de Nazaré a família de Nazaré que está no evangelho de Marcos a dizer Tiago, José, Judas, Simão são os irmãos de Jesus Jesus, Tiago, José, Judas e Simão cinco rapazes e duas raparigas que os nomes não tinham direito a nome portanto é claro que isto perde sentido quando batem à porta Senhor está ali tua mãe e teus irmãos olas qual é a lógica que Jesus estava a falar para uma dúzia duas dúzias três dúzias de pessoas ali a lógica de dizer que os irmãos não eram carnais eram irmãos de que? estavam ali todos irmãos se é essa a significação de irmãos estavam ali todos portanto não tem cabimento dizer que Jesus não tinha irmãos ah, porque Deus não pode ter irmãos mas Jesus não é Deus nunca foi deuses na perfeição todos podemos ser e naturalmente que Ele o seria na perfeição mas não é Criador o Criador é o único é a causa primeira e primária primeira e primária não há outras causas logo está a tua mãe e quem é a minha mãe e quem são os irmãos quantas famílias os maiores inimigos estão lá dentro da família quantas pais a matarem filhos filhas a matarem pais irmãos contra irmãos quantas até o problema da família carnal não é a família espiritual quantos nós encontramos fora do lar com maior afinidade com maior confiança com maior entrega quantos aliás começa logo por marido e mulher não é? que a gente vai buscar fora de casa e depois há afinidade mas muito há outras que são desafetos é um engano por mais quantas afinidades muito maiores a gente encontra fora do lar na companheira ou no companheiro do que no lar nos irmãos até nos pais e até nos filhos portanto a gente tem que entender as coisas com outra abertura com outra realidade para perceber as lições que Jesus nos deixava para perceber e para colocar na nossa vida no nosso dia a dia na prática da nossa vida as lições que ele deixou são lições eternas pai Abarião manda que teu amigo Lázaro venha que venha sedentar-me a ser que venha ajudar-me não pode ir não pode ir mas Lázaro não podia ir porque era um espírito não era um espírito perfeito ao nível de os outros espíritos da sua do local onde ele se encontrava mas não nos é dado receber a visita de quem a gente não merece não é possível os espíritos dizem que cada vez que se deslocam à crosta a crosta é este espaço aqui à volta é uma atmosfera é aproximadamente isso onde vivem os encarnados e os desencarnados nós que temos peso no chão amarrados pela força da gravidade da tração da gravidade e os espíritos desencarnados os mortos as almas as pessoas que morreram que vivem neste espaço alguns mais acima do sol outros mesmo no sol e outros até segundo algumas opiniões debaixo do sol nas grutas nas grutas já vejo na massa amorfa debaixo da terra de acordo com a evolução de cada um porque a massa a terra não tem a matéria não oferece obstáculo ao espírito agora é nesta crosta que vivem todos esses espíritos quando os espíritos esclarecidos que estão mais acima quer dizer que estão digamos assim no plano mais acima da crosta não é? porque já não merecem estar a sofrer os nossos pensamentos os nossos sentimentos a nossa projeção negativa já não merecem para virem descer cá abaixo necessitam de se proteger com campos magnéticos alguns curiosamente dizem ah eu vi um disco voador bom essa coisa do disco voador perde sentido quando essa coisa da vida espiritual deixou de ter sentido ah um disco voador tem a forma assim tem a forma assada tem a forma cozida ou frita e nem toda a gente vê é natural que possam ser campos magnéticos de proteção das entidades que se deslocam para a terra ou à terra em socorro em trabalho de ajuda são campos magnéticos ai mas são discos que voam são naves que voam claro que são naves que voam são campos que se deslocam a humanidade já tem esses conhecimentos outros nem quer não tem e não quer quando os pilotos aviadores descrevem tanta vez naves à volta naves ao lado naves ao outro coisas que veem estão assim meioscosos era da altitude da altitude ficaram assim meios marados os idosos também é assim também ficam meios com alzheimer já dizem coisa com coisa porque nós não estamos a debruçar-nos sobre a realidade da vida espiritual que tem uma faceta tem uma parte dela passada no corpo físico passada na terra nós acreditamos em Deus não acreditamos em Deus não acreditamos coisa de forma nenhuma nunca ninguém acaba em dizer se mesmo que venham eu não acredito é assim que procede a maior parte das pessoas então nós temos que nos sentar e dizer assim deixa lá ver qual é a lógica se o plano superior para se deslocar tem que ter proteção e aliás os espíritos dizem que Jesus para vir à terra terá precisado eu digo terá porque ninguém pode em boa verdade dizer claramente as coisas mas terá precisado de 1500 anos provavelmente mais para progressivamente ir materializando o seu adotado corpo espiritual porque sem corpo espiritual nós não podemos aproximar-nos do mundo de expiação e provas da terra e mesmo assim esse tempo todo para ir densificando o corpo espiritual tornando mais denso mais pesado até chegar ao nosso nível 1500 anos mesmo assim as notícias referem que a sua vibração era tão forte que chegava a soar sangue dizem logo alguns intelectuais isso é tudo mentira o santo soldário essa conversa toda isso é tudo ao drabice os materialistas claro e os falsos cristos e os falsos profetas mas é evidente que a vibração era de tal ordem que Francisco por exemplo que está bem cá mais abaixo do que Jesus durante a sua vida quando entrava em êxtase também em determinado espírito soava sangue a vibração de um espírito já de grande envergadura no corpo físico da terra material materializado dava esse choque vibratório esse choque de energia que produzia transpiração sanguínea sanguínea como é que é isso porque o sangue está ao longo de todo o nosso corpo portanto é assim que a gente rasga aqui um bocadinho da pele e lá está sangue porque debaixo da pele estão todos os capilares todas aquelas veiazinhas e tal e que de facto estão no cerne da vibração vejam só esse tempo todo para descer até cá abaixo porque sem um corpo espiritual adequado adequado à terra nós não podemos vir e os espíritos já desmaterializados para virem ou há campos de proteção ou se recebem um choque tremendo aí há pessoas que dizem ah então eu vi Francisco de Assis eu vi São José eu vi São José eu vi isto eu vi tudo o pinho do espírito sem ponderar que é preciso ter alguma racionalidade para saber que agora de repente ó santo não sei quantos vem cá abaixo já aí vou e mergulho por aí abaixo e vem cá a ter não é possível isso não é possível ah mas é possível os espíritos já de um plano já muito evoluído encarnarem a terra é possível mas tudo isso obedece a planeamentos muito cuidados que demoram anos e anos que o tempo no mundo espiritual não é contado nos dias e noites na nossa terra mas é necessário tempo para não acarar milagre olha milagre e tal com certeza que Jesus veja irradiava um campanhete de tal ordem que no monte no monte de tabor onde ele subia para orar era um montezinho um morrozinho não é esse campo de energia que ele irradiava permitiu que Moisés e Elias ao penetrarem nesse campo que se tornassem visíveis diz o evangelho que apareceram dois varões dois homens Moisés e Elias que se tornaram visíveis é possível em determinados campos vibratórios os espíritos tornarem-se visíveis é tornarem-se visíveis é mas o espírito pode estar aqui e projetar-se a grande distância como o António de Lisboa fazia o fenómeno de desdobramento ou de bilocação de Santo António é conhecidíssimo chama-se milagres da igreja mas é um fenómeno mediúnico é um fenómeno de desdobramento espiritual ele entrava em concentração feia do corpo que estivesse a dormir em catalepsia e ia normalmente ajudar as pessoas que necessitavam da sua ajuda aparecia em dois lados bi no sítio onde estava o seu corpo a dormir normalmente na missa e durante o sacramento da Eucaristia e o espírito com o seu corpo espiritual materializava-se no outro lado e tornava-se visível pode ser visível para todos e pode ser visível para alguns se for visível para todos é uma materialização se for visível para alguns é um fenómeno mediúnico como ocorreu na cobraderia só as crianças viram e nem todas então estes ensinamentos como é o caso concreto do Lázaro e da conversa que o rico teve com o Abraão tem que ser entendida dessa forma nós não fazemos nada quantos avisos a gente tem tido mas Jesus disse tanta vez mas disse tanta vez falou da vida espiritual todos acreditavam nem pensavam e muitos daqueles que foram curados e tal etc negaram no mesmo na hora a massa bruta Barrabás ou Jesus Barrabás Barrabás começou a todos a dizer Barrabás Barrabás e a maior parte da pessoa foi na onda no coletivo e então por Barrabás e Barrabás foi solto e Jesus foi condenado porque na hora da verdade há pessoas que olham para o lado se eu disser Jesus ainda sou castigado se eu disser Jesus ainda sou perseguido os apóstolos começaram por ser os primeiros a fugir e portanto naturalmente que se aqueles que sabem são sujeitos a estas tentações que fará os que não sabem é necessário pois ao lermos ao fazermos a leitura responderá sobre elas quando se fala na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios é normalmente uma epístola que é lida muitas vezes na igreja primeira epístola de São Paulo aos Coríntios eis os dons que Deus dá ao homem eis os dons que Deus dá ao homem curar falar línguas novas falar Marcos diz milagres eis os milagres mas Paulo que ouviu toda a história de Pedro e de Maria Paulo é claro ao dizer os dons as capacidades as faculdades que Deus dá ao homem falar línguas novas são os milagres que acompanham aos que acreditarem e Paulo diz que são dons são capacidades que a igreja aproveitou para criar aquilo que chamam os carismáticos porque esses dons que Paulo foi claro em dizer Deus dá ao homem foram interpretados como o carisma de Deus funcionando junto dos homens e então os homens que têm esse carisma impõem as mãos e curam e perdoam e fazem a conta essa mas é o carisma de Deus pois com certeza que o bem provém de Deus e portanto se o bem provém de Deus pois com certeza que tudo aquilo que se faz bem vem de Deus tudo aquilo que se faz do mal vem do homem vem do homem e da sua materialidade então é necessário entender estas coisas para não errar o carisma é o don que Deus dá aos homens vários dons há várias capacidades que Deus dá ao homem então são essas capacidades que nós temos que raciocinar sobre elas meditar sobre elas e perceber que é preciso primeiro para exercitar se valorizarem as pessoas com a modificação interior com o aperfeiçoamento interior e aqueles que pretensamente queiram receber esses dons ou o efeito desses dons têm que também fazer por merecer os teus pecados são perdoados mas quando é que serão? Temos ter paciência de esperar o momento próprio mas as pessoas vêm ao centro e dizem assim não, não é agora então vamos embora há de haver outro lado qualquer em que me tirem esta conversa nós vamos assistir e temos isso mais ou menos documentado por exemplo no ano passado este ano ainda não sabemos a estatística no ano passado visitaram o centro pela primeira vez 1.035 pessoas casos pela primeira vez dessas 1.035 pessoas quantas estamos aqui hoje? são 500 uma parte significativa já que vieram este ano alguns que vieram há dois anos já há três anos já há cinco anos já há oito anos já há dez anos o que quer dizer que dessas 1.035 pessoas do ano passado provavelmente em busca de uma cura qualquer de um milagre qualquer de uma coisa que não entenderam que não se merece assim de qualquer maneira deixaram de vir porquê? porque a maior parte vem à procura do milagre quer dizer vem à procura de ter as coisas sem esforço sem sacrifício sem modificação interior sem uma transformação moral vai e não voltes a fazer as pessoas deixam de fazer deixam de criticar deixam de falar da vida alheia deixam de discutir deixam de andar nessa vida normal não deixam e não entenderam ah mas você está está a falar e também ainda não fez tudo pois não pois não e por isso é que não me liberte de muitos problemas e tenho que os pagar até o último sentido como toda a gente não há privilegiados ah e são trabalhadores pronto e já não têm problemas toda a gente tem a forma como nós os encaramos e como nós os enfrentamos é que é diferente é preciso aprender a verdade para nós temos fé interior que diz assim não não vou fazer não vou pensar mal não vou criticar não vou fazer nada que seja contra aquilo que eu deixava que me fizesse para mim e portanto não vou e é essa força que a gente tem hoje um bocado amanhã outro bocado depois outro bocado depois outro bocado porque o que os Espíritos disseram o que os Espíritos disseram foi muito claro o esforço que fizermos hoje em ser melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje os Espíritos não disseram é a mudança de hoje para amanhã hoje fica tudo santinho de pau carinhoso é a morte é assim extrema unção fica tudo arrependido aqueles que não podem falar puxar os cabelos e dizem que sim com a cabeça e depois chega ao outro lado e não morreram volta tudo ao mesmo vai à confissão já passou já já posso buscar outra vez e é claro que tudo é a mesma Jesus foi claro não voltes a fazer e melhor nós temos que deixar de fazer aquilo que habitualmente fazemos de errado e para isso temos que refletir será que o que eu vou fazer é errado ou é certo se fosse para mim eu não gostava então é errado então é errado se eu fizesse isto a mim eu gostava aí ficava muito contente então vou fazer uma boa palavra um carinho uma atenção um consolo uma esperança uma ajuda eu gostava que se eu estivesse nessa situação me fizessem então faço é para falar na vida do outro porque assim porque sabe eu ouvi dizer isto se fosse de mim se fosse de mim que dissessem eu gostava ah não então também não vou fazer sabes a última nem quer saber ah mas olha aqui é de certeza absoluta não quero essas certezas não as quero ah já estás a mesma coisa já não queres ouvir não quero mesmo não voltes a fazer então o esforço que nós fizemos hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje numa palavra a transformação moral que nós enfrentarmos desde já é que vai ditar o nosso aperfeiçoamento a nossa melhoria baseada fundamentalmente numa mudança interior numa modificação interior a começar por onde? por nós mesmos interior e depois quem está ao nosso lado quem está à nossa volta nas casas e nos povos e nas nações se assim for ai a camada do ozono ai o clima que agora vamos falar naquelas 10 mil mortos nas Filipinas dizem alguns que tem muito a ver com o desrespeito pela ecologia o desrespeito perante a natureza mas o desrespeito perante a natureza não é aquelas coisas que é muito engraçado naquelas aquelas lacas aquelas brincadeiras do carbono que a tiram para o ar e destrói a camada do ozono e portanto abre buracos na atmosfera onde a temperatura aumenta significativamente e progressivamente mas é também aquilo que nós destilamos de raiva de rancor de hipocrisia de miséria moral que faz com que a própria natureza se revolte não há santos que resistam a própria natureza revolta-se é o magnetismo negativo que a gente destila permanentemente nós ouvimos todos os dias entrar nos nossos lares entrar nos carros só crítica só maldade só crítica só crítica só teto tudo mal tudo mal e quando não há notícias mais para dar até cães que morrem atrapalados na estrada das beiras também lá vem a notícia porque já não há mais nenhumas notícias horríveis para dar ah mas os malandres mas a gente não trabalha passa fome ah mas chegamos assim pois chegamos mas não devíamos deixar de chegar mas deixamos mas deixamos chegar e é verdade que se a gente na nossa casa não tiver dinheiro vai comprar o que? nem com os produtos todos a 50% de desconto vai roubar porque é o que acontece aumenta os crimes aumenta os assaltos aumenta os roubos mas não há vai deitar tudo abaixo e o dinheiro? a gente já não faz dinheiro como antigamente antigamente não há dinheiro mas se é na casa da moeda entra lá naquela brincadeira e tira mais de 2 milhões de notas pronto está a andar o problema agora é que a gente tem que comprar lá fora que não tem ninguém quer semelhar batatas ninguém quer plantar couve ninguém quer plantar cebolas e os que plantam é caríssimo porque lá fora é bem mais barato mas não há a gente tem que sentar bem o juízo na coisa assim pera lá qual é a solução? porque dizer mal criticar condenar não é solução nenhuma os que hoje estão lá já estavam todos na cadeia se descobrissem que roubavam um euro nós conhecemos aqui há uns anos atrás uma fiscalização a um político para ver se ele tinha pago o IVA dos azulejos que comprou para a casa de banho é uma fiscalização mas profunda para saber se os 10 metros quadrados dos azulejos que ele comprou se tinha pago o IVA a maldade preenche esses caminhos é preciso trabalhar pois claro que é preciso trabalhar sempre nos levantamos mas não a dizer mal não a julgar ai Jesus aconselhou mas quem é que julga? nós somos 90% de católicos em Portugal perdão são 90% os espíritos são para aí 0,5% é portanto quer dizer quem é que diz mal? toda a gente diz mal toda a gente diz mal até ouvimos às vezes dizer assim eles sabem querem mas não podem e eu digo assim bolas sabem querem e graças a Deus que não podem porque nós estamos cansados de ver toda a gente que sabe que quer e é o desastre que a gente tem analisado e portanto é preciso a gente tomar em rédeas a esperança a determinação não vai a gente vai ultrapassar isto trabalhando mas principalmente trabalhando os nossos sentimentos porque a revolta da natureza este tofão que não há memória nas Filipinas não há memória desta gravidade mas também não há memória de ter evacuado uma cidade como há não sei quantos milhões de habitantes foram deslocados nos Estados Unidos à América tem uma capacidade estrondosa económica etc e não há memória de ter acontecido no passado aquilo que aconteceu há dois anos ou há três anos e a natureza a revoltar como é que pode ser sem ser dessa maneira como é que a humanidade pode mudar como é que pode haver transformação moral se não for pelo amor estará que ser pela dor a doutrina espírita esclarece isso muito claramente nós temos que perceber a verdade para que a verdade nos ajude a libertar ninguém quer saber da verdade ninguém quer saber da verdade são poucos que estão a olhar para o relógio a dizer que eu já devia ter calado porque já está na hora mas nós precisamos de saber a verdade para poder encontrar caminhos de libertação para poder encontrar caminhos de libertação se não for assim a dor o sofrimento estamos a chegar a hora da mudança e é escusado agora fala-se na transição planetária fala-se na transição daqui na transição da qual esta transição planetária já começou há muitos anos nós podemos dizer que a transição planetária começou com Jesus a 31 dezembro pimba vira para o dia seguinte altera-se tudo não já começou com Jesus já fizemos o suficiente para essa transição não pois vemos aquilo que Jesus ensinou na gaveta é o sabor das nossas conveniências convém, convém, convém agora está na hora chave não sei quando será o fim porém quando vezes filhos contra pais pais contra filhos irmãos contra irmãos povos contra povos nações contra nações não vos direi que será o fim mas será seguramente o princípio do fim o princípio da mudança radical vai haver migrações e imigrações maciças dos quase 30 mil milhões de espíritos que estão sobre a terra vai vai haver imigração maciça vão aparecer não sei aonde a dizer que o Adão e Eva comeram uma maçã comeram agora não pode ser maçã agora pode ser a manga ou assim uma fruta assim mais cara mais madura mas vão aparecer lá pois é e tal vem nos avisaram para a gente mudar vem nos avisaram para a gente se aperfeiçoar vem nos avisaram para a gente corrigir os nossos defeitos e tal a gente não quis que é uma maçã já viram as orientações de mudança de transformação a gente não quer de maneira nenhuma comer que dá-me um trabalho então claro a lei estipula que não pode haver travagem na evolução que não podemos impedir que a evolução suceder e portanto o que vai acontecer é que quem não quer não pode continuar nessa escola e vai ter que ir para outra escola essa é que vai ser a transição e já está a acontecer vejam as tragédias que têm acontecido ultimamente que estaremos para ver se vai a tempo nas centrais nucleares que vão ser desativadas até 2019 ou até 2020 se vão a tempo se vão a tempo porque podem não ir a tempo pois ninguém informa nem nada há muitas mortes não é a gripe das aves é a gripe dos suínos é a gripe dos canivos é uma série de doenças que aparecem por aí e que vão levar milhares e milhares e milhares talvez centenas de milhares de corpos para debaixo da Terra e espíritos para fora da Terra é a hora chegada e portanto é bom que nós peguemos na verdade e nos encontremos fortalecidos para vencer as nossas imperfeições e avançarmos decidamente para a grande transição eu queria aproveitar este momento e fazer o seguinte particularmente as pessoas que ligam pela que entram na net que entram nessas coisas na internet nós temos neste momento um site W quem estiver lá em casa esferográfica responderemos de seguida através do mesmo link depois também é informar que temos um canal no Youtube muitos dos nossos programas as nossas transmissões são transmitidos através deste canal www.youtube.com barra AESCEViseu barra AESCEViseu é claro que aparece lá uma coisa e é assim inscreva-se no canal tem que se inscrever porque senão isso era um forrobo de outro terrível mas não não há mas não há custos para quem se inscreva neste neste canal www.youtube.com barra AESCEViseu nós temos o canal Mel também podem lá sintonizar quem tiver a Mel temos a internet através da TV Espírita mas isto são complementos quer dizer são formas de divulgação novas esta das perguntas podem divulgar aos vossos amigos se quiserem tirar alguma dúvida a pergunta não é pessoalizada eu não faço a mínima ideia de quem às vezes dá para ver se é senhora ou é homem dá para ver isso porque as pessoas dizem eu sou médium e às vezes não sei o que e dá para ver que é senhora outras vezes dá para ver que é o homem mas não dá para dizer assim João Francisco não vem nomes é uma coisa claro que se houver uma pergunta estúpida que também às vezes podem acontecer naturalmente que assiste-nos o direito de não responder e portanto está tudo muito bem mas tudo que seja perguntas de divulgação de esclarecimento sobre a doutrina ou sobre até casos tem acontecido alguns casos vários de mediunidade para com certeza que podem fazer www.asque.fm barra aece viseu e www.youtube para verem palestras está lá muita coisa que a gente agora começou a pôr mas que algumas pessoas até do Brasil que têm ouvido através da neta estas palestras e têm gravado e têm colocado no youtube alguns perguntaram mas não foi nenhum inconveniente a divulgação da doutrina que está que está na nossa preocupação e portanto não têm qualquer problema terem os amigos ou eu não me engano o grupo já está ali então ficaram entupidos aí na estrada pararam a GNR deve-se ter entrou um pideia a faça-me boa estavam envergonhados é natural eu queria aproveitar sem me libertar de eu voltar a fazer para agradecer a todos aqueles que voluntariamente colaboraram na agregação de bens alimentares nos supermercados mini preço aviseu há 4 ou 5 mas nós só fizemos em 2 o dono dos supermercados facilitou a nossa estrada de 8, 9 e 10 este fim de semana mas quero também agradecer em nome da nossa associação a todos aqueles que foram muitos que colaboraram connosco nessa doação nesse donativo de bens nós iremos apresentar aqui provavelmente o resultado claro que é nos dois sentidos porque enfim os supermercados também beneficiam com isso mas naturalmente que as nossas famílias 90 estamos a assistir 90 e os nossos sem-abrigo que já estão nos 50 irão poder ter um Natal melhor poderemos fazer a distribuição melhor dito este estamos com um problema marítimo estamos com um problema marítimo isto é que agora não é marítimo pode ser mesmo congelado ou ultracongelado ou salgado quer dizer estamos com esse problema vamos ver se a gente consegue ainda até lá arranjar um Natal diferente mas tudo o resto em bens alimentares principais também na parte higiênica nas postas de dentes nas coisas de dentes postas em abrigo fundamentalmente foi muito meritório aquilo que nós conseguimos neste fim de semana e queremos agradecer a todos os voluntários que lá estiverem foram muitos foram três dias uma hora e meia cada um em duplas mas também àqueles que foram lá que pagaram nos sacos distribuídos e que entregaram a sua colaboração que foi significativa muito obrigado a todos vamos fazer a nossa irradiação cantando uma canção logo na página nascida e 35 amém e a luz triunfará. Ao homem que devem conseguir alegrar, sem parar, gritando-nos que o homem morir quando não vai sofrer até mudar. É onde o ódio interar, meu Senhor, Salvador, para acordar. Eles que trabalham na maldade, chorarão, sofrerão, a iniquidade. A terra, os homens têm poder, escutai, apendei, os frutos da forma de viver, bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Amém. 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 nos labirintos do vício e do prazer tantas vezes fazendo sofrer aqueles que abandonam no lar que as tuas falantes, senhores possam esta noite socorrer-se um pouco que seja a todos esses nossos irmãos e o rosto me derivou tão lindo lindo eu mando e a tudo o céu tão lindo dança num mundo novo mesmo a chegar chança para o pecador que vai voltar és paz és luz és amor Mãe de Jesus és paz és luz és amor Mãe de Jesus bela a mais bela for dos meus encantos bela és a melodia dos meus cantos Maria Maria és és A glória minha madrugada, és paz, és luz, és amor, Mãe de Deus, és paz, és luz, és amor, Mãe de Jesus. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí